Dada, perguntando, tenho defeito congênito, ponte do miocárdio, tomo um cardizem há 35 anos, nem vou no card, devo ir? Boa pergunta, o que é essa ponte miocárdica? Imagina que... imagina não, isso aqui é o coração, tá? Imagina que é o coração. Ponte miocárdica, pessoal, é essa artéria que a gente tem, a gente tem várias artérias, as artérias mais importantes que irrigam o nosso coração, e às vezes ela não está por fora do coração, às vezes ela está entrando no músculo, só que quando entra no músculo, o nosso coração vai apertando e fazendo constricção dessa artéria, e pode fazer dor no peito, na região onde a artéria entra para o músculo. É uma coisa, infelizmente, um defeito congênito, igual alguma Dada está falando, e isso pode causar sintomas, isso dá dor no peito às vezes. Aí, Dada, tem que avaliar no seu cardiologista se precisa você manter o tratamento ou não. Hoje a gente tem exames que a gente consegue fazer sem ser cateterismo, que a gente pode melhorar isso aí. Obrigado pela pergunta.